Olá, você perdido pela internet buscando sim o quê? Entretenimento de qualidade. E dessa vez eu não vou ter que roubar conteúdo de ninguém, esse conteúdo é autoral meu, porque eu simplesmente virei agora um caçador de lenda, isso mesmo. Agora eu caço lendas. Renato, tu quiser me contratar pra ser um caçador de lenda elite, porque eu tô aí, ó, na busca de tentar capturar um lobisomem do tipo macho alfa adulto, do peito peludo e da mordida que pode... Mano, eu corri risco de vida de tomar uma mordida na panturrilha e virar lobisomem. Então basicamente hoje a gente vai ver Rafão versus um lobisomem, e esse vídeo é do meu canal, pra quem não viu eu vou fazer um review aqui, pra você ir lá começar a acompanhar os vídeos de lenda do Rafão. Olha lá, um lobisomem me perseguiu nessa lenda, esse aqui é bom, mano, esse aqui vai estar na descrição. Após, esse vídeo tá bem amadorzão, mas acho que quando aparece um lobisomem do lado da sua casa, pelo lado, todo peludo, eu preciso fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, então teve uma batalha. Olha a época com o lobisomem nesse vídeo, nem o Mr. Beast, nem o Mr. Beast gravou um vídeo tão pesado igual esse. Então deixa o seu like e curta esse conteúdo. É isso. Só uma ressalva, mano, eu acho que ninguém lembra do meme do Sorriso Ronaldo, cara, se alguém lembrar é de 2009 por aí, cara. Eu botei um meme que eu esqueci que a galera não tão mais lembrado do meme do Sorriso Ronaldo, acho que só eu vi. Filha, hoje começa o novo quadro aí do canal que eu tô vendo o Renato Garcia agora. Eu tô em casa agora. Tem que renderizar no Full HD, ó. Só que o que aconteceu, rapaziada, antes de madrugada, eu acho que de tanto eu reagir a esses bagulho de terror do Renato Garcia, eu olhei pra cima e vi a tua tia de todo mundo. O que que aconteceu? Piada boa, piada boa. Aqui, ó, aqui pra cima de casa tem o matagal, meu irmão. Tem de um matagal, meu irmão. Eu comecei a escutar uns barulhos meio esquisitos. Miau! A minha mãe já tava reclamando que eu fico reagindo, né, mãe? Você fala assim que eu reajo coisa de terror, diz que atrai energia negativa. Ai! É verdade, eu falei pra ele, isso aí. Atrai coisa ruim. Ah, 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 ah. Eu vou contar pra vocês o que que eu vi. Não me chamem de Tiringa nos comentários. Ai! Aquela árvore ali tava trepada um lobisomem. Ai! Tô brincando, eu não sei se era uma pessoa, tava de noite, tinha acabado de encerrar a live e eu comecei a escutar barulho daqui e barulho de lá. Pensei, ou é um orangotango que se trepou ali ou é um lobisomem, todo peludo de madrugada ou é um cara... São dois, o que que vocês acham que é? Um orangotango ou era um lobisomem? Vocês vão descobrir nesse vídeo aqui, velho. Na moral, esse vídeo ficou brabo. Minha mãe disse que viu meio de relance. O que que você viu? Como é que era a fisionomia? Não deu pra ver direito. Tinha uma nádega meio peluda. Não, passou a ciça, passou, passou de volta, não deu pra ver o que que... Mano, eu vou mostrar pra vocês aonde que eu vi, velho, que hora que eu vi, velho, que hora que eu vi, velho, né? Minha! Que isso, rapaziada? Meu Deus! Mano, eu vi geral comentando que nessa parte tomou um susto, porque, na moral, essa edição do lobisomem aqui ficou meio imprevisível, né, cara? Do nada eu botei um chroma key aqui de lobisomem, papá, eu já fazia criança de casa, já ia ficar com medo, né? Minha! Mano, aqui se o cara assiste a primeira vez meio distraído, o cara toma um susto, cara. A gente vai investigar isso aqui hoje. Eu não vou agora. Vou esperar anoitecer, porque eu vou com a minha equipe. Os caçadores de lenda beta. O Renato é o caçador de lenda alpha elite, e nós é os beta. Ele é beta. Isso quer falar o cabelinho dele. Eu não tenho uma arma de airsoft pra me defender, mas eu penso que isso aqui talvez faça uma estrada. Um ponem mágico. Ai! Meia-noite naquele dia. Cara, essa edição aqui é o seguinte, ficou brava. Você viu que agora há pouco deu outro balu aí, né? Eu quis fazer uma pegada meio zoeira e terror ao mesmo tempo, tá ligado? Teve o momento de ser zoeira e o momento de ser terror. Eu acho que eu já enrolei demais, eu já deveria ter começado o vídeo no meio do matagal de madrugada. Porque aí dá mais retenção, a galera já fica mais habituada ali com o ambiente de terror. Aqui na porta, aqui tudo, aqui eu tô escutando... Mas não dá pra começar sem explicar, né, cara? Então é isso, rapaziada. Anoiteceu e agora vai começar a caçada, né? Pra quem tá ligado, tamo em tempo de quaresma, tá bom? Então a galera fala, ah, tem nobisome, eu sou teu. Eu não acredito. Se acreditar também, eu tenho um ponem mágico aqui pra me... Não sei se você escutou. Ai! Começando a escutar o bagulho bizarro aí mesmo, ó. Eu não sei, mãe, eu vou saber. Você fala que não acredita, agora é o som. É na porta ali, eu falei, mais cedo eu vi. É na porta aqui, é na porta aqui, mais cedo eu vi. É na porta aqui, mãe. Deixa que o homem da casa resolve. Ia ter uma lanterna aqui pra eu dar uma olhada no matagal, mãe. Pra tentar dizer que parar. Agora você que tá cagona, né, mãe? Nesse extremo do matagal de lanterna é da hora, cara. Isso aí eu vou implementar mais. Não, isso aí eu vou implementar mais. Por acaso ia ter um lobisomem aqui, mano. Não é mentira, mano. É aquela cara ali do Rafão. A porta abriu, cara. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá vendo, mãe? Não tem nada aqui, mano. Meu Deus, o lobisomem tava ali. Só deu pra ver o ouvido ali meio de lado. Mas já corri, né? Fecha a porta, mãe! Eu pedi pro homem fecha a porta, fecha a porta. Só ali que eu percebi que eu ia ficar trancado com o lobisomem encoxando aqui, mano. Quer diabo? Quer diabo? Deixa aquele clima de suspensa agora. Mano, eu fui burro aqui. Porque tem um lobisomem à solta, peludo, pelado na sua casa. Em vez de você ficar com a luz acesa, você apaga, né, mano? Eu apaguei pra dar aquele clima de suspensa. Se tem um lobisomem, eu quero que dê clima de terror, assim, pra mim... Fazer aquele ápice do filme de terror, tá ligado? Quando fica tudo escuro e do nada aparece a boneca da Annabelle no canto. Do nada aparece o Chuck no telhado, tá ligado? Ali, ó. Nossa, esse freio aqui ficou muito bom, mano. Corre, 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 corre. Vai pra dentro, vai pra dentro, mãe. Vai, 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 vai. Pera, eu vou apagar as luzes, porque assim fica mais difícil dele conseguir enxergar a gente, porque a gente virou presa dele. Mãe, cuidado. Esse cara de comentário, mas, pô, como é que o cara apaga a luz pra dificultar, sendo que, pô, pra apagar a luz é muito, vai ser muito pior pra nós, né, velho? Ai! A mãe ficou desmaiando no vídeo. Eu acho que ele já foi embora, na boa. Rafael, não sai, Rafael. Não, pera, ele já foi embora, mãe. Aonde que eu ia ter coragem pra abrir a jamela, meu irmão, aqui, pra tomar a enforcada do lobisomem, tomar o matalhão do leão de... O lobisomem de costas aqui é dois tapas. Ele não tá mais aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pelo menos a gente... Eita misera. Mãe, mãe, eu vi, eu vi, eu vi, mãe, 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 ele tá, ele tá ali. Aonde, meu filho, aonde? Ele tá na garagem. Ele tá na garagem, parece o berro do filme dos sinais. Ele tá na garagem. Sai um EP verde. O tal chão que ele tá ali dentro, ali, ó, escondido. Ah, 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 ah. Sai um gorila das pegadinhas do Silvio Santos. Ele tá ali ainda. Aonde, meu filho, o filho, o filho, o filho, o filho, o filho. Eu tô tendo equisema pulmonar. Caraca, eu tinha esquecido essa parte, menor. Eu tô passando. Eu tô passando. Meu Deus, eu tinha esquecido. Eu tô passando mal, mãe. Mãe, mãe, você vai ter que seguir sem mim, mãe. Você vai ter que seguir sem mim, mãe. Você vai ter que seguir sem mim, mãe. Não, rapaz. Eu não consigo. Eu já não consigo, pai. Eu não consigo, meu Deus. Espírito do canal, filha, 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 filha. Eu não sou o casador de renda. Eu não sou. Cara, que soltada de franca foi essa, menor. Se a gente continuar na busca, a gente precisa de uma estratégia. Mãe, às vezes é um ladrão, não. Você não viu o tamanho dos dentes dele? Eu tenho mais. Vai! A lenda do Tiringa era do tamanho de uma orelha de um burrico, pô. Mas ele tava aqui, mãe. Mãe, se for um ladrão, toma cuidado, pelo amor de Deus. Não, mãe. Não vai na frente, mãe. Pelo amor de Deus. Gente, cês tão ligado. Quaresma, noite de lua cheia, mano. Eu já quase arrebentei, meus joelhos. Eu tô aqui no Paulo Henrique, criança aqui, mano. O cara já tá morrendo. O coração que tá no instar. Meu Deus, cara, tô com medo. Ai, os joelhos do Paulo Henrique, criança. Porque se for um ladrão, ele pode estar rondando aí, velho. Então, é perigoso. Meu Deus. Será que ele não correu pra garagem? Desce, então vai lá pra ver. Mas a garagem tava ali. Eu falei a garagem em dois lugares. Na real, aquele lugar que ele tava é tipo um... É o antigo oratório do meu pai, meu irmão. Meu pai fazia meditações espirituais lá. Vou tomar uma olvida do lobisomem aí, ó. Aí o próximo vai ser eu. Vou sair por aí trepado, fazendo parkour peludo. Cara, essa hora aí ficou tenso. Aí essa hora eu consegui deixar no clima tenso, tá ligado? Eu tô estudando pra mim se tornar um caçador de lenda em 2023. Quem apoia que o Rafão vai virar um caçador de lenda em 2023, digita Rafão, Renato, Calcinha, Crossover, o YouTube pede isso. Mas quem que vai ter tempo pra digitar tudo isso nos comentários? Mas se você for do Rafão, vai digitar tudo isso que eu falei. Rafão e Renato, Calcinha, Crossover, no YouTube. Eu quero ver. A gente não pode, a gente não pode se afobar. Eu tô tentando embalar essa risada aqui, ó. Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Mas tá chato. Eu acho que é ladrão, mãe. Eu acho que é ladrão. Olha, mano. Quem que é você, cara? Olha esse clima de suspense, mano. Quem que é você? Eu acho que é ladrão. Meu Deus. Mãe, ele vai arranhar. É o lobisombe gorila dos 200. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse frame saiu muito gorila dos 200. Aquele gorila das pegadinhas dos 200. Pega uma coisa, pega uma coisa, pega uma coisa, pega uma coisa pra mim, mãe. A gente vai encerrar por aqui. Eu não consigo mais. Não consigo mais gravar. Eu preciso ligar pra alguma coisa, cara. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais gravar, rapaziada. Se acontecer de novo, eu continuo gravar. Na régua. Na régua sua. Ai! Isso aqui ficou muito bom, mano. Na moral. Se continuar acontecendo, eu continuo gravando. Seguimores, te amo. Mas não sei se eu vou ficar aí. Seguimores, te amo. Falcão, te amo. Eu quis fazer que nem aqueles blogueirinhos. Seguimores, te amo. Mas não sei se esse lobisome vai me deixar vivo. É isso, família. Se você curtiu esse react de terror e quer que o Rafão continue fazendo vídeos de terror pelo YouTube, não esquece. Deixe seu like. Vai me ajudar demais. Também assista esse vídeo lá no canal principal se você ainda não viu. Tamo junto. E um abraço do Rafão Canela do Bojú. E um abraço do Rafão Canela do Bojú. E um abraço do Rafão Canela do Bojú. Obrigado.